Depois de pouco mais de 10 dias apenas treinando, União Corinthians voltou à quadra pelo NBB e voltou com uma novidade, o ala pivô Guilherme Magna, que veio do Rio Claro e já foi para a quadra. O jogo foi contra um adversário poderoso, o São Paulo, time que chegou a Santa Cruz do Sul com um retrospecto de cinco vitórias consecutivas e com nomes de peso no elenco, como Marquinhos, Caboclo, os americanos Chamel, Tironi, Bennett e o armador Elinho. E eles começaram melhores. Marquinhos logo acertou uma bola de três. E assim foi ao longo do primeiro período, sempre com o São Paulo à frente. Com muitos jogadores machucados, Atos Calderaro precisou utilizar praticamente todo o elenco do União Corinthians. Malakias foi importante no rebote defensivo e também no ataque. O argentino Lucas, com 11 pontos, foi outro que ajudou bastante. O primeiro tempo terminou com vantagem de seis pontos para os paulistas, 28 a 34. Mas o jogo começou diferente após o intervalo. Marquinhos errando o arremesso. E o União Corinthians diminuindo a vantagem. Forte na defesa e rápido na transição para o ataque. O jogo dos donos da casa foi encaixando. Teichmann comandou os rebotes da partida, com nove no total. Nesta bola de três pontos, Cafferata, outro destaque do União Corinthians com 12 pontos e seis rebotes, deixou tudo igual em 64 a 64. E o que dizer do americano Sims, que marcou 20 pontos e, neste arremesso, colocou os donos da casa na frente e transformou o ginásio em caldeirão. E ele mesmo, a segundos do fim, sofreu uma falta e já sabia que a vitória estava garantida. Essa foi apenas a segunda vitória do União Corinthians no NBB. Mas foi uma vitória diante de um dos candidatos ao título da competição. E que traz de volta a confiança para o time e para o torcedor. Eu sabia que não ia ser fácil. É uma vitória importante para nós. Como falamos, a gente está trabalhando muito. Ah, tu está fazendo um grande trabalho, tu e nós trabalhando muito, porque, lógico, é uma competência diferente. Mas, bom, a gente está muito feliz em representar a cidade e hoje é uma vitória que, bom, dá muito amor para a gente. É uma vitória para lavar a alma, porque vem coroando aquilo que a gente está falando. Nós começamos tarde e estamos progredindo. E hoje nós ganhamos uma equipe multimilionária, podemos dizer, uma equipe que foi montada para chegar entre os quatro. E estamos com quatro desfalques. Então, isso mostra que a gente agradece a confiança do torcedor e perde que, ao mesmo tempo, tenha paciência. E nós estamos trabalhando. E hoje conseguimos ter tranquilidade para fechar o jogo. O torcedor, ele sai de alma lavada. Alma lavada e sonho realizado. É muita alegria, é muita felicidade de ver os sonhos se concretizando. E uma vitória dessas é um marco que a gente mostra para o Brasil que o Santa Cruz voltou para o cenário nacional. E um marco que a gente mostra para o Brasil 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 que a gente mostra para o Brasil